Estamos hoje aqui com o Vanuir Keller, secretário-executivo do Sijacui e da Confederação Nacional. Vem aqui nos falar um pouco sobre os consórcios. O que é um consórcio intermunicipal, Vanuir? O consórcio intermunicipal, ele é a melhor ferramenta de auxílio às administrações municipais, porque ele pode desempenhar várias funções em auxílio aos prefeitos e aos secretários municipais, tanto na área de saúde, meio ambiente, educação, enfim, todas as áreas públicas. Então, o que o município e as pessoas ganham entrando num consórcio? O município ganha muito entrando num consórcio porque ele vai ganhar uma escala muito grande para comprar os seus serviços. Isso vai fazer com que os custos sejam diferenciados e também na contratação de pessoas, porque o consórcio pode fazer essa contratação diretamente através de empresas comprando o serviço do prestador. Tanto faz ser na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento regional. Em qualquer outra área da gestão pública, o consórcio serve como ferramenta de gestão. Tu poderia nos dar um exemplo, Vanuir? O que a pessoa, o município, ganha com o consórcio diretamente? Tu teria como dar um exemplo para nós? Logicamente. Nós, por exemplo, se você vai procurar um serviço na área do SUS, esse serviço tem uma grande espera, na maioria das vezes, tu vai ter que esperar para ser atendido. Se o município faz parte do consórcio e o município tendo condições financeiras, ele pode auxiliar a pessoa, fazer com que ela tenha esse atendimento de uma maneira mais rápida e fazendo com que esse custo diminua bastante para os cofres municipais. Então, na área da saúde, a atenção básica, a atenção às consultas e exames especializados de uma maneira mais rápida. Na área do desenvolvimento regional, programas como esse do SISB-POA, onde as pessoas podem vender os seus produtos de origem animal, arrecadando renda, fazendo com que a sua qualidade de vida melhore no meio ambiente, buscando fazer com que se tenha uma educação ambiental e também agregando renda através do resíduo que até anteriormente era descartado. E o que vai acontecer, Vanuir, com esses consórcios pós-pandemia, com essa crise que tem e a pandemia junto? Olha, nós vamos ter que estar bem cientes de que está havendo uma transformação mundial. E essa transformação, ela chega nas administrações municipais. Rapidamente, ela está chegando nos consórcios. O consórcio, ele tem um protagonismo muito grande nisso para auxiliar os municípios a passarem de uma fase para a outra. Porque aquele sistema de gestão que até então vigorava, ele vai cair muitas vezes, ele vai ter que se reinventar para poder atender as necessidades que mudaram. Nós vamos ter que criar telemedicina, vamos ter que trabalhar na área da telemedicina, nós vamos ter que ter um feedback maior para dar segurança aos prefeitos municipais, através da certificação digital, através de programas que façam com que as ações sejam feitas com segurança e não haja o fake news, e não haja problemas advindos do novo tipo de gestão. E o que o consórcio vai fazer em relação às fake news e os municípios, gestão dos municípios? Nós temos um trabalho já programado, que a gente está pensando em fazer uma certificação digital de todos os funcionários públicos municipais, através do consórcio, através de uma empresa parceira que está nos auxiliando muito, que é a SafeWeb, é uma parceira que hoje já fornece as carteiras que os prefeitos todos vão usar, a identidade visual do prefeito é feita pela SafeWeb. E essa empresa está trabalhando com a gente para nós certificarmos digitalmente todos os funcionários da prefeitura. Cada funcionário, quando ele desempenhar um papel dentro da prefeitura, ele vai assinar o trabalho que ele fez digitalmente. Onde ele assinar digitalmente, esse trabalho vai passando de área em área. Cada um faz a sua parte e assina. Vai dar uma segurança para o munícipe que pediu um trabalho, ele vai saber exatamente onde o trabalho dele está e quem está fazendo aquele trabalho. Então, se demora muito para ser atendido ou tem algum problema, não cai só sobre as costas do prefeito, porque tem uma sequência e ela vai aparecer tão logo, chegar na última escala, que é a escala do prefeito. O prefeito, posteriormente, ele coloca um auditor da sua antessala que verifica esse trabalho todo e esse trabalho, então, vai chegar na mão dele que ele vai poder certificar. Tanto certificado, não tem fake news. Tanto certificado, é um trabalho real. Não tanto certificado, não foi feito pela prefeitura. E isso vai dar uma tranquilidade maior para que o gestor possa encarar, depois, toda e qualquer consequência advinda dessas fake news. Uma total segurança da informação. Uma total segurança da informação para o município e, principalmente, dando tranquilidade ao gestor e ao munícipe, que vai ter o acompanhamento 24 horas do seu processo. E o Cijacui, então, tem a sede em Sobradinho, né, Vanuir? E vocês estão fazendo toda uma reestruturação, tanto na parte externa, estrutural, como na gestão também? Isso. Nós estamos buscando um novo modelo de gestão. A gestão do consórcio Vale do Jacui vai ser uma gestão 4.0. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. Nós vamos fazer, nós vamos buscar fazer uma gestão sem papel. Nós estamos trazendo a telemedicina. Nós vamos fazer com que a nova sede do consórcio, que já está planejada, já está projetada, com uma verba que vai vir de um deputado, o deputado Heitor Chu, que nos ajudou muito através desses recursos aportados no município de Sobradinho. E isso vai fazer com que a gente dê um salto de qualidade na gestão, porque dentro dessa gestão nós vamos englobar a parte virtual e a parte assistencial juntos. E nós vamos trazer também uma inovação para a região, que é na parte da telefonia, onde, por exemplo, nós vamos fazer uma programação, por exemplo, com uma linha telefônica, pode, no município, ter até mil ligações simultaneamente com apenas uma linha. E isso é um novo modelo de gestão que nós vamos implantar, se Deus quiser, com a ajuda e com a concordância de todos os nossos administradores. Também o Vale do Jacui está fazendo uma agência, vai criar uma agência de regulação, que já foi aprovada em ata pelos prefeitos, para que os serviços de regulação de água e esgoto, que hoje são feitos por Lagerix, passem a ser feitos pelo consórcio criado aí, então, para fazer esse serviço. E os recursos advindos disso, ele possa ser aplicado no próprio município. Veja bem, que hoje é um dinheiro que vai e não volta, e ele vai ser aplicado dentro do seu município. Vai ser revertido para os municípios. Vai ser revertido para o município. Então, hoje tivemos a presença de Vanuir Keller aqui conosco, que falou um pouco dos consórcios, explicou o que é um consórcio, né, Vanuir? Muito obrigado pela presença aqui hoje, Vanuir. Olha, muito obrigado a vocês, dizer para vocês que nos próximos meses nós vamos estar interagindo mais para mostrar para as pessoas o que é o consórcio e o que eles podem fazer através do consórcio. Muito obrigado a todos. Obrigado.